Esse é o SESC dos meus sonhos, SESC Autosabilidades Especiais, aí temos Desenvolvimento de Aeronaves, Arquitetura e Desenvolvimento de Games, Desenvolvimento de Games e etc. Temos todas as licenças aí, aí seria o terreno para a instalação, e terá de tudo aí, até de número de aeronaves, a que eu te falei antes, a que a gente falou antes. Aí, isso aqui é uma aeronave criada pelos americanos nos anos 70, para Desenvolvimento de Aeronaves, para, acho que foi pela NASA, e o nome dela é XB-70. Do outro lado, o Tupolev, isso aí é o interior de um hangar, aí temos um Tupolev, e aí tem as pagãs aí dos patrocinadores do local. Airbans, Ant-9, Tupolev, Bombardier e Embraer. E aí temos o Blackbird, o avião espião dos americanos. E aí não está no trabalho de espionagem, está aí de tirar foto global. E ele está tirando foto aí de Fortaleza, e aí vindo dos Estados Unidos. E aí como se fosse um vídeo, só que eu fiz a montagem, pegue a foto, pegue o avião, fiz ele separado, e botei junto com a foto, e etc. Essa aí já é uma sala de aula, da escola, área ainda de resumentos de aeronaves. Aí temos um F-33 rápido, ou coisa assim, e é uma planta dele, aqui é de engenharia e outras coisas, aqui já é luzes acesas. Isso aqui é a mesma coisa, só que está tudo aceso, está em intervalo aí, como se fosse intervalo. Aí seria o terreno que seria a pista de testes, aí está, como se fosse tudo em obra, e estava mesmo em obra, na antena aí que eu peguei. Onde está, sei lá, parado, não sei. Aí vai ser mais pronto, aí está. Um avião aqui no solo, e um em cima, em alta cidade, frente de testes, supersônico. Aqui tem um dos posicionadores, de desenvolvimento dessa aeronave. Aqui é a NASA e Boeing. Essa aí já é a área que eu quero fazer, o webdesign. Aí é de designs para games. Aí estamos desenvolvendo aí como se fosse o Bugatti Veyron, o desenho do Bugatti Veyron em 3D. Aqui o carro é o mais rápido do mundo. Aí aqui tem também os posicionadores, que é Google, Windows, Apple e Stere. Aí seria apresentando um programa. O nome dele é 3D Max. 3D Max. E aí é um modelo de uma Ferrari, Fórmula 1. Aí é um Ferrari de rua. Modelo para rua. Andar na rua, se exibir, como fala. Isso aí já é um personagem. Tudo aí, desses personagens aí, esses carros são 3D Max. Espero que tenham gostado. Esse é o SESC dos meus sonhos. E meu sonho é que ele existe um dia, aparecendo as pessoas especiais. E também carentes ao mesmo tempo. Sinto.